Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Michel Temer recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na sexta-feira, ele fez angioplastia em três artérias coronárias. O presidente Temer deixou o hospital de helicóptero por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira e seguiu para a casa dele na Zona Oeste de São Paulo. Logo depois, seguiu para Brasília. O cardiologista Roberto Calil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento a Temer, disse que ele poderá retomar suas atividades normais, mas a recomendação é de que tenha uma semana um pouco mais leve. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer agradeceu os cuidados da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês e o carinho das pessoas que torceram e rezaram por ele. No seu Twitter, o presidente disse que já já estaria de volta ao trabalho. Foi inaugurado nesta manhã, no Rio de Janeiro, o novo Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata. A unidade, administrada pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é a primeira da rede pública do Rio de Janeiro que presta esse serviço e vai oferecer 3.600 biópsias por ano. Com o centro, os homens vão poder iniciar o tratamento mais rápido e terão mais chances de cura. Além disso, a técnica usada na biópsia permitirá que o procedimento seja realizado sem gerar dor nos pacientes. Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Câncer, o Ministério da Saúde lançou também a campanha nacional para diminuir o estigma social sobre a doença. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele não melanoma. No Brasil, a doença causa 14 mil mortes por ano. Avaliar como a modernização trabalhista traz avanços nas relações entre patrões e empregados. Esse é o objetivo de um seminário realizado em Brasília, que contou com a participação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A reforma trabalhista entrou em vigor no último dia 11 de novembro, trazendo alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943. A aprovação da modernização das leis trabalhistas mudou as relações de trabalho no país. A expectativa do governo é que as novas regras contribuam para que haja melhores condições no ambiente de trabalho para os empregados e mais segurança para os empregadores na hora de contratar, além de gerar novos investimentos e postos de trabalho. A segurança jurídica é fundamental para as relações de trabalho. O empregador não fica com medo de contratar. Somente com esse aspecto, quando você dá aos acordos coletivos de trabalho força de lei naquilo que delibera, trará segurança jurídica, evitando interpretações com base em outro dispositivo legal no futuro. Um outro aspecto diz respeito à regulamentação do contrato de trabalho. O intermitente e o contrato de trabalho que regulamenta o teletrabalho. Com essas duas modalidades de contratos de trabalho, o Brasil tem capacidade de gerar nos próximos dois anos mais de 2 milhões de empregos. A modernização da legislação trabalhista vai dar maior proteção ao trabalhador, ao definir responsabilidades entre patrões e empregados. Quando você estabelece marcos, regulatórios claros, uma série de matérias como trabalho intermitente, teletrabalho, terceirização, danos morais, você faz com que as empresas tenham mais interesse em contratar. E ao mesmo tempo, com o prestígio da negociação coletiva e a diminuição de anulação de ações, de acordos e convenções coletivas, nós também vamos ter claramente uma segurança jurídica que vai atrair investimentos para o nosso país. Durante o seminário, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, lembrou que as empresas que estavam demitindo até o ano passado já voltaram a contratar. Ele citou o exemplo do setor automotivo, que já anunciou investimentos para 2018. Ele destacou ainda que o mês de outubro deste ano foi o melhor dos últimos quatro anos, com um saldo de 76 mil postos de trabalho. A dívida pública federal tem se mantido dentro do planejado pelo governo. Em outubro, ficou em quase 3 trilhões e 440 bilhões de reais, o avanço de apenas 0,22%. Mesmo com a elevação, o valor está abaixo do limite estabelecido no Programa Anual de Financiamento, que prevê uma dívida de até 3 trilhões e 650 bilhões de reais em 2017. Estamos dentro do que é o esperado, não teve grandes novidades. O mercado tem sido receptivo para os nossos leilões de títulos públicos. Ao longo do ano, vendemos mais títulos do que era o planejado. Em termos das características da dívida, como se o Tesouro está endividado no curto prazo, se o Tesouro tem que pagar esses títulos em pouco tempo, os indicadores também são importantes e são positivos. Existe pouca dívida que vence no curtíssimo prazo. Aproximadamente 17% só da dívida é pagável, ela precisa ser paga nos próximos 12 meses, o que é um indicador positivo também. O Banco Central reduzindo a taxa Selic ao longo de todo o ano, isso impacta diretamente a dívida. Então, de um lado, juros mais baixos, de outro lado, a inflação mais baixa, aproximadamente 30% da dívida é respondida por títulos atrelados à inflação. Então, com a queda da inflação, isso também impacta de forma a reduzir o custo da dívida. O índice de confiança da construção da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,1 ponto em novembro para 79,1 pontos. Esta foi a sexta alta consecutiva do índice. O avanço do ICST em novembro deveu-se exclusivamente à melhora da situação presente das empresas, informou a FGV. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.